Resolve em ordem a x. E temos a raiz quadrada disto tudo. 5x ao quadrado menos 8 é igual a 2x. Já temos uma expressão isolada dentro de um radical. E, por isso, o passo mais simples é simplesmente elevar ambos os lados da equação ao quadrado. Vamos só elevar ambos os lados da equação ao quadrado. No lado esquerdo, se elevarmos a raiz quadrada de 5x ao quadrado menos 8 ao quadrado, vai ficar apenas 5x ao quadrado menos 8. Isto é 5x ao quadrado menos 8. E, no lado direito, temos 2x ao quadrado, que é o mesmo que 2 ao quadrado vezes x ao quadrado, ou seja, 4x ao quadrado. Agora temos uma expressão quadrática. E vamos ver o que podemos fazer para simplificá-la um pouco. Podemos subtrair 4x ao quadrado a ambos os lados, ou melhor ainda, vamos subtrair 5x ao quadrado a ambos os lados para ficarmos com todos os termos em x no segundo membro da equação. Vamos subtrair 5x ao quadrado a ambos os lados da equação. Do lado esquerdo, estes cancelam-se, que era o que era pretendido, e ficamos com menos 8 igual a 4x ao quadrado menos 5x ao quadrado, que é menos 1x ao quadrado. Podemos escrever apenas menos x ao quadrado, só assim. A seguir, podemos multiplicar ambos os lados desta equação por menos 1, o que dará mais 8. Também podíamos ter dividido por menos 1. Podem fazer como preferirem. Menos 1 vezes isto, vezes menos 1, ficamos com mais 8 igual a x ao quadrado. E agora podemos aplicar a raiz quadrada a ambos os lados desta equação. Agora vamos aplicar a raiz quadrada a ambos os lados desta equação. Fazemos raiz quadrada em ambos os lados desta equação. E com o que é que ficamos? Do lado direito, ficamos com o módulo de x igual à raiz quadrada de 8. E 8 pode ser escrito como 2 vezes 4. E isto pode ser escrito como a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 4, igual a módulo de x. Não gosto muito deste verde. Qual é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Isto aqui é 2. Neste lado, ficamos com 2 vezes a raiz quadrada de 2. E isso é igual a módulo de x. Então, x pode ser igual a mais ou menos 2 vezes a raiz quadrada de 2. Olhando para a equação original, antes de elevar ao quadrado, temos do lado esquerdo um número positivo, uma raiz quadrada, pelo que o que está do lado direito também tem de ser positivo. Então, x tem de ser positivo, pelo que a única solução possível é x igual a mais 2 vezes a raiz quadrada de 2. Vamos verificar se esta solução resolve a equação original. Vamos substituir estes valores na equação. Vamos começar pelo lado esquerdo. No lado esquerdo, ficamos com 5 vezes 2 vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado menos 8. E colocamos uma raiz quadrada em cima disto tudo. E isto vai ser igual a... Vamos concentrar-nos só no primeiro membro. Isto é igual à raiz quadrada de 5 vezes 2 ao quadrado, que é 4, vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 2, menos 8. Isto fica 5 vezes 4, que é 20, vezes 2, 40, 40 menos 8, que é 32. Então, isto fica igual à raiz quadrada de 32. A raiz quadrada de 32 é o mesmo que a raiz quadrada de 16 vezes 2. A raiz quadrada de 16 é 4. Então, isto é o mesmo que a raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 2, ou 4 vezes a raiz quadrada de 2. Isto é a simplificação para o lado esquerdo da equação. Quando... Lembrem-se que a equação original não tinha estes quadrados aqui. Se olharmos só para este radicando aqui, na parte esquerda, simplificou-se para 4 vezes a raiz quadrada de 2. Vamos ver como simplificamos 2x. O lado direito da equação original era apenas 2x. O parênteses com o quadrado foi colocado posteriormente. Quanto é 2x? 2 vezes 2 vezes a raiz quadrada de 2, que é só 4 vezes a raiz quadrada de 2. Quando x é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 2, o lado esquerdo fica igual a 4 vezes a raiz quadrada de 2. Lembrem-se que o lado esquerdo era isto quando começámos. Quando começámos, o lado esquerdo não tinha isto aqui. Quero que isto fique bem claro. Quando substituímos isto neste lado esquerdo, obtemos 4 vezes a raiz quadrada de 2. E quando substituímos no lado direito do original, obtemos 4 vezes a raiz quadrada de 2. Decididamente, esta é a solução correta. Estou a tentar escrever a preto. Decididamente, esta é a solução certa.